Dia de subir a Colina Sagrada, depois da caminhada até a Basílica, o que não falta é festa. Anota aí. O Clube dos Oficiais, a partir das 10 da manhã, já tem Companhia do Pagode, Alice Moraes e D. Resenha. Vai ter muita roda de samba com as bandas CBX Samba Clube e Samba e Suor. É no Terminal Náutico de Salvador, a partir de 1 da tarde. E pra fechar a quinta-feira, Pissirico também começa a segunda edição dos ensaios de verão. É na área de eventos da Igreja do Santo Antônio Além do Carmo, às 7 da noite.